Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quando, que é um programa semanal onde eu respondo perguntas sobre neurociência, epigenética, física quântica, autodesenvolvimento, autoconhecimento, transformação pessoal, saúde integral. Se você tem uma pergunta, deixa aí para a gente que quem sabe na próxima edição eu estarei aqui respondendo. Vamos então para a pergunta de hoje. Boa noite, querido professor. Estou com uma dúvida. E já que a sabedoria nasce no ato de perguntar, vamos lá. Existe alguma relação entre a oração quântica e a meditação? Gratidão. Essa é a pergunta da Elita Matias. Querida Elita, existe sim uma relação direta entre a oração quântica e a meditação. Os escritos que foram descobertos no mar morto, na década de 40, hoje pesquisados, cientificamente reconhecidos, que eram escritos bíblicos do século I, antes de Cristo, até o século I depois de Cristo, foram mais de 900 escritos atribuídos ao profeta Isaías, ao Evangelho Essênio. Eles trazem a forma correta de orar. Então eles trazem essa oração que é respaldada, é uma oração que você vai encontrar no Evangelho Essênio, atribuída também ao profeta Isaías, ela tem a ver com essa forma quântica de orar. Como é que é a forma quântica de orar? Veja bem, a lógica da física quântica está associada à ideia científica, baseada primeiro na lei da teoria da relatividade de Einstein, que nós vivemos num universo onde tudo é energia. E tudo que é energia pulsa numa determinada frequência, numa vibração específica. E o universo responde a essa vibração predominante. Então quando você está fazendo uma oração e está ali, meu Deus, resolva meus problemas, Jesus, resolva meus problemas, ou qualquer santo, qualquer... Enfim, fazendo um apelo onde você está querendo que algo fora resolva os seus problemas, normalmente a pessoa quando está orando dessa forma, ela está orando num estado de carência, de preocupação, de medo, de inquietude, de angústia. E aí o que é que a pessoa vai estar emitindo quando ela está nesse estado de carência? Ela vai estar emitindo essa vibração da carência. E aí você vai entender porque muitas pessoas que rezam, 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 e as coisas não mudam na vida delas. Nada acontece, nada acontece de novo. Porque elas terminam atraindo aquilo que elas não querem. Então a oração quântica, primeiro, o que é que tem a ver com a meditação? É porque a forma de orar correta também é importante que você esteja no presente, esteja no aqui e no agora. Então eu recomendo às pessoas que quando quiserem orar quânticamente, primeiro muda a frequência cerebral. Entra num estado meditativo para que você possa sair do piloto automático, do subconsciente que está regendo a sua vida através das experiências vividas no passado ou as preocupações associadas ao futuro. Então você fica no estado de presença. E o estado de presença você consegue inspirando, expirando lentamente, observa os pensamentos, mas não se envolve com ele, deixa os pensamentos passarem. Ou seja, não fica ali resistindo aos pensamentos, fica brigando com os pensamentos. Apenas olha, observa, porque aquilo é o seu subconsciente processando. Quando você entrar nesse estado de silêncio, não é necessariamente de silêncio que você não vai deixar de pensar, mas é que você não é refém dos pensamentos. Você olha, observa e deixa ele passar. E ali você, à medida que você inspira e expira, você vai acessando essa matriz de um estado de relaxamento, de tranquilidade. E aí você se conecta. Nesse momento que você, a oração quântica é a conexão com aquilo que você quer. Você começa a imaginar aquilo que você quer. Você entra no vácuo, o vácuo quântico, as infinitas possibilidades. E aí o seu pensamento, o seu sentimento, você é aquilo que você quer. E aí você está se conectando energeticamente, vibracionalmente, aquilo que você quer manifestar. Isso é uma oração quântica. Por outro lado, como você criou essa conexão, você está no vazio quântico, acessando o campo das infinitas possibilidades, onde aquilo que você quer manifestar está ali. Você precisa apenas se vincular energeticamente, vibracionalmente, aquilo. Então você, quando sente que a conexão foi feita, você vai fazer o quê? Agradecer. Não é você ficar pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, não sei o quê, eu preciso disso. Eu mesmo, me atenda. Então você não é um estado de carência, é um estado de gratidão. Então a oração quântica, você entra nesse campo da gratidão e desenvolve uma confiança, uma confiança inquebrantável, o que Jesus chamava de fé. A fé que remove montanhas. Você se conecta aquilo ali, diz, agora vai, agora a coisa vai. E como você sabe que aquilo ali vai acontecer, você agradece. Então entra no estado de gratidão. E aí vem a outra etapa, a outra etapa que é o estado do desapego. Você não fica apegado àquele resultado. Você se senta, confia e solta e deixa a coisa fluir. Então essa é uma oração, é uma oração onde você está se conectando àquilo que você quer, você está agradecendo, você está se desapegando e ela se confunde com a meditação porque você está meditando, você está fazendo isso num estado meditativo. Então perceba que é aí que a gente acessa a inteligência natural do nosso corpo, a autossugestão, o efeito placebo atua por aí também, a capacidade de autocurar, de autocura que todos nós temos. E aí onde as magias, os milagres, como Jesus dizia, o que eu fiz você pode fazer até mais do que eu. E aí que a gente começa a fazer milagres e acessar essa matriz divina que todos nós trazemos. Ok? Espero que tenha sido claro para você e põe em prática e depois me conte os resultados. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, faça a sua pergunta, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos para que a gente possa propagar para ter um mundo melhor a cada dia. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Vou falar nisso se você quer ter a certeza e que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. E assim você quer saber mais sobre esse vídeo. E aí 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 E aí